Bom dia, Augusto de Campos. Bem-vindo ao programa. Para nós é um grande prazer ter você aqui conosco no Rádio Metrópolis. É um prazer também estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Augusto, eu queria começar perguntando a você, considerando que você foi uma testemunha privilegiada, talvez, dos últimos 50 anos da cultura brasileira, e muito especificamente em São Paulo, porque você é um poeta muito amado, muito querido pela cidade. E, de certa maneira, expressa a cidade. Como disse o Caetano, a dura poesia concreta das suas esquinas. Mas você, olhando essa tua trajetória, a trajetória da cultura paulistana e brasileira, talvez, nos últimos 50 anos, desde os 60 anos, desde os anos 50, quando você, Haroldo de Campos, Eixo Pinhatari, começaram a atuar, até esse momento atual, acelerado, virtual, que parece que não dá fôlego para ninguém pensar ou refletir. O que você comentaria? Como você veria esse período da cultura? Bom, é muito difícil dar uma resposta única e tão abrangente. A questão que é realmente muito abrangente é a Barca, um número de anos muito grande. Mas o que eu posso dizer da minha experiência, sendo eu um sobrevivente de tantos artistas, companheiros de viagem artística, que já se foram, um dos poucos sobreviventes da minha geração, dos artistas ligados à arte experimental, à arte nova, eu acho o seguinte, o que eu posso dizer da minha própria experiência é que São Paulo é uma cidade privilegiada. Não foi só, digamos assim, a minha geração e que despontou e despontou num sentido, vamos dizer assim, transformador, rebelionário em relação às tradições culturais. Mas antes de nós, já em 1922, São Paulo tiveram uma presença muito significativa. O Des Pinhatari tem uma série de ensaios em que ele fala muito dessa... tentando caracterizar também sobre um aspecto sociopolítico essa questão toda de São Paulo, não é isso? A mudança do mundo rural para o mundo industrial, a força industrial que São Paulo adquiriu, mudando um pouco o eixo cultural do Brasil, que se movia mais entre Rio e São Paulo, vindo os intelectuais da província para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital onde eles poderiam ter empregos e conseguirem, enfim, uma hora de destaque através dos jornais. E São Paulo começando realmente como uma pequena província, mas rapidamente se tornando pela força industrial e cosmopolita, porque ele se fez em grande parte também pelas imigrações, que foram muito grandes ao longo da primeira metade do século XX. e São Paulo adquiriu realmente essa condição movida por um lado mais progressista que estava envolvido com a revolução industrial e futuramente estaria ainda mais com a revolução tecnológica que nós estamos assistindo agora. Então, São Paulo já teve essa destinação ou predestinação a partir de 1922, mas quando realmente houve transformações muito grandes, culturais, houve uma espécie de atualização, de adjornamento da cultura brasileira em relação ao que tinha conhecido, falando mais do campo estrito da arte, para não dispersar muito a conversa. Então, esse adjornamento que trouxe as transformações da linguagem ocorridas nas primeiras vanguardas para o nosso repertório cultural, e depois houve realmente um grande, do ponto de vista, para sintetizar, tentar sintetizar um pouco, poder responder mais brevemente a sua pergunta, houve um grande vácuo cultural que foi criado no sentido de transformações culturais, possivelmente provocados pelas duas grandes guerras. Não se pode esquecer disso. Em um prazo muito curto, na primeira metade do século, houve duas conflagrações monumentais. Você vê hoje, quando se recorda, a primeira grande guerra foi uma catástrofe, uma mortandade brutal. E, com um breve intervalo, intermediado pelo crash da Bolsa, que empobreceu os americanos, acabou com a geração perdida norte-americana, aqueles anos brilhantes, com esse pequeno intervalo, já ocorreu uma segunda e violentíssima conflagração. Do ponto de vista cultural, nessa guerra aconteceu uma outra catástrofe no mundo das artes. É que a arte moderna, que tinha tomado um grande impulso no começo do século, foi perseguida pelas duas grandes ditaduras. A nazista, segundo a qual os artistas modernos eram degenerados, na expressão usual, e a Rússia stalinista, que, num primeiro momento, teve artistas como Kandinsky, como outros grandes intelectuais, grandes poetas, ligados à Revolução Russa, mas, rapidamente, à medida que o Stalin assumiu o poder, mais ou menos a partir de 1930, coincidindo com o suicídio do Mayakovsky, não por outras razões, mas também passou a institucionalizar o realismo socialista, a doutrina da arte para o povo, e, simplesmente, acabou. Acabou não só intelectualmente, mas acabou materialmente, pela perseguição, pela marginalização em campos de trabalhos forçados, pelo suicídio, pela inviabilidade total, pela marginalização total com a geração, a grande geração russa. Então, o que aconteceu foi o seguinte, com a respiração que ocorreu, a partir de 1945, fim da Segunda Grande Guerra, começaram, novamente, a surgir potencialidades culturais renovadoras. E em São Paulo não deu outra. Museu de Arte Moderna, Museu MASP, Cinemateca, Teatro Brasileiro de Comédia, Cinema. E nós, da minha geração, acho que fomos privilegiados por essa circunstância. O segundo impulso gerado pelo desenvolvimento tecnológico, em termos industriais ainda, criou-se uma situação muito favorável para você poder trabalhar, tentar outra vez retomar, na verdade, aquela coisa que 1922 tinha feito. Então, o que era o nosso ambiente privilegiado? Nós tínhamos aqui dois museus extraordinários, em 1951 já a primeira Bienal. Tínhamos o Teatro Brasileiro de Comédia, apresentando Beckett, apresentando Ionesco, ao lado de outras coisas mais tradicionais. Mas tínhamos a livraia francesa, onde você tinha todo o repertório continuamente renovado da produção cultural francesa. tinha a livraia pioneira, que foi criada aqui, que foi a porta-voz, vamos dizer assim, da grande ingresso da literatura anglo-saxônica, que se deu exatamente no pós-guerra, naturalmente patrocinada pela política de boa vizinhança. E tínhamos a livraia italiana, nós somos aqui todos mais ou menos italianos, nominávamos com facilidade o italiano. Então, esse repertório todo, musicalmente, veio o Kjöln Reuter, aqui para São Paulo. Eu frequentei os cursos de música nova da Rua Sergipe. Então, você imagine, dentro desse cenário, havia que, pelo menos, digamos assim, a informação estava posta para que a gente se posicionasse, ou desconhecesse, ou procurasse conhecer e tentar fazer alguma coisa de novo. Esse é o quadro que eu vejo à distância, sim. Eu queria comentar com os nossos ouvintes que maravilha poder ter uma síntese do século XX culturalmente feita por Augusto de Campos. Augusto, você se referiu a todo o processo, agora há pouco, da evolução cultural, digamos assim, das vicissitudes culturais da cidade de São Paulo. Mas eu queria destacar uma questão que você mencionou à existência das livrarias estrangeiras e que, portanto, colocavam ao dispor uma literatura em idiomas de estrangeiros. E há um aspecto do trabalho, tanto o seu, quanto do Aroldo de Campos, quanto do Décio, que é o trabalho de tradutor. Alguns poetas dizem que esse trabalho é impossível, que é impossível a tradução. mas vocês criaram um conceito de transcriação e, pelo menos, a meu ver, houve um enriquecimento muito grande da literatura. Por exemplo, não conheceríamos Mayakovsky, como o conhecemos, se não fosse o trabalho de vocês. Não teríamos a visão da força de William Blake, não fosse a tua tradução do Tigre. Não teríamos malarmê da maneira como temos, se não fossem vocês. Então, teve esse trabalho incrível, que meio que correu paralelo com o trabalho de poesia e que é também trabalho de poesia, que foi a tarefa que vocês empreenderam de enriquecer a linguagem portuguesa, do idioma português, trazendo essas fontes. Gostaria que você falasse um pouco disso. Bom, há várias razões para isso. Eu acho que uma delas está no nosso próprio subdesenvolvimento. Eu acho que tivemos que, de certa forma, pelo menos como tentativa, tentar multiplicar as nossas forças para vencer as barreiras que nos colocavam num estágio cultural subdesenvolvido. É verdade que, com nobres exceções, você vai procurar na história da literatura brasileira, você vai encontrar o Machado de Assis, vai encontrar o Euclides da Cunha, poucas figuras dignas de se encontrarem num plano de mais alto repertório. Mas nós vivíamos em 50 ainda um subdesenvolvimento que hoje nós não merecemos mais. Hoje nós já ascendemos. Houve uma ascensão muito grande. Segundo, lembro o Décio ainda uma vez, estou falando muito nele porque estou lendo o livro dele agora. Ele fala muito uma coisa que eu acho muito interessante. ele fala já há uns 20 anos atrás da média classicização brasileira. A tendência para o Brasil evoluir de um estágio em que ainda tinha 70% de analfabetos para uma espécie de cultura média e agora mídia de classe média. e nós então quando nós começámos a trabalhar nos encontramos em 48, 49. Eu tinha 17 anos quando conheci o Décio e nos encontramos no curso de faculdade de direito. Eu fui inclusive para a faculdade de direito por conta de saber que já estavam lá o Décio e o Haroldo e começámos a nos encontrar e a nossa ideia foi de fazer uma espécie de brainstorming para tentar captar o que havia de mais revolucionário, onde estava o fio da meada, considerando inclusive que esses fios tinham se perdido ou se apagado, se marginalizado durante a primeira metade do século por força até de intervenções políticas desagregadoras o que tentavam se aterrar toda essa revolução cultural. Então, o que nós fazíamos? Nós, brasileiros, que não somos culturalmente monolínguos, quando eu comecei a ler, o Kafka não estava traduzido. Eu lia em espanhol o Kafka, eu lia o castelo em francês, eu lia o processo em espanhol. quer dizer, nós precisávamos dominar isso, saber onde a gente estava. E, de certa maneira, eu acho que tivemos alguma sorte pelo seguinte, porque, tal como eu vejo, isso é uma visão, outros que não apreciam o nosso trabalho poderão achar que é uma visão otimista, equivocada, mas eu acho que nós tivemos uma certa vantagem na medida em que, não sendo tão fechados num idioma único e com esse cosmopolitismo de São Paulo e esse privilégio da informação nova chegando através das livrarias, dos discos, nós começávamos a ler em várias línguas. Eu fui estudar alemão para ler. Anos mais tarde, já não em 50, nos anos 60, conhecendo o Boris Schneider, fomos estudar o russo para traduzir o Mayakovsky. O Klebnikov. Não para ler o Lenin, para traduzir o Mayakovsky. Então, houve esse esforço, é um esforço que mais adiante nós formulamos a partir do Oswaldo. Hoje, não tem muita graça falar isso, porque, como diz o Décio, hoje a antropofagia virou carne de vaca. Então, a antropofagia hoje é um negócio muito barato, todo mundo é antropófago, a universidade tem professores antropófagos e tudo mais, depois de ter rejeitado o Oswaldo durante 50 anos. mas o fato é que a ideia da antropofagia levada ao estágio de uma metáfora antropológica é a ideia de você deglutir o adversário, quer dizer, para você, ou o inimigo bem dotado, inimigo com grandes qualidades, para você herdar as características e tentar fazer, devolver com alguma coisa de novo. As virtudes. Exatamente. Foi nesse barato cultural que nós entramos, para o bem ou para o mal. E a ideia foi essa, a gente lia tudo e naquele período aconteceram coisas extraordinárias. Você pense o seguinte, em 1948, Elliot ganhou o prêmio Nobel, acho que em 1948, se não me engano. Em 1948 ou 1949, o Pound, que estava encarcerado em Washington, ganha o prêmio Bollinger para grande escândalo e controvérsia universal e particularmente americana, porque ele tinha aderido ao fascismo, era um antissemita e, naturalmente, essa discussão cultural desbordou para outros campos, criando essa polêmica toda. Nós fomos diretamente lá. Gostávamos muito do Wasteland, do Elliot, que era uma peça magnífica, um dos maiores poemas do século XX e dos grandes poemas de todos os tempos, mas preferíamos o Pound, que achávamos mais radical, mais instigante. O Elliot se tornou, depois se converteu ao anglicanismo e se tornou mais um neoclássico, e o Pound continuou produzindo o mais radical, fazendo dos cantos, pisando, uma espécie de mosaico de aicais, uma coisa impressionante como novidade até para nós. Então, nós buscávamos nessas fontes uma alimentação, um nutrimento de impulso, segundo a expressão do próprio Pound, para tentar criar uma coisa nova. Onde é que nós vamos entrar aqui? E foi daí que chegamos à poesia concreta, que, em pouco, nos anos 1950, se tornou um movimento internacional, no qual, talvez pela primeira vez, brasileiros entraram na primeira hora, e não na décima ou na quinta hora, nós estivemos entre os formadores desse movimento internacional. A Exposição Nacional de Arte Concreta, onde os poemas estavam expostos em cartazes insolitamente ao lado de quadros e esculturas, foi aqui no Brasil em dezembro de 1956, não há outra que tenha precedido. Há, eventualmente, post-factum, que começam a aparecer em todos os países alguém que tira da gaveta o poema. Ah, mas eu já fazia isso, eu já tinha feito. Mas a verdade é que a apresentação, a exteriorização, em termos de movimento e em termos de atuação coletiva, se deu aqui no Brasil e não fora. Um momento incrivelmente privilegiado do Brasil, um momento de expansão, eu diria, expansão cultural, um momento de felicidade, que, porém, não tem uma duração muito grande, porque logo vem a ditadura nos anos 60 e tudo começa a continuar, mas sob uma sombra. Como é que você vê esse momento musicalmente, poeticamente? Eu diria o seguinte, com relação à Bossa Nova e ao João Gilberto, o nosso grupo não teve a menor dificuldade em aceitar e apreciar essas novas intervenções, especialmente a do João Gilberto, que era mais questionada, porque havia uma grande tradição da velha guarda, extraordinária também, são muitos valores, aí falamos há pouco do Mário Reis, que foi objeto de uma excelente monografia do Girón, e são valores extraordinários, ele, Rosa, Lamartine, Babo, mas a música popular brasileira, como tudo, tinha que se transformar, e teve, passou por transformações ao longo das primeiras décadas, mas teve talvez uma mais radical transformação com a advento da Bossa Nova. Houve muita dificuldade, especialmente em relação ao canto do João Gilberto, porque era um canto que não era operístico, e também as harmonias que foram introduzidas que não estavam dentro do padrão da música, da canção brasileira, especialmente. Mas nós, em 1958, digo nós, o grupo dos poetas, músicos, que estavam já aparecendo ali, nós tínhamos uma experiência que vinha anteriormente, que começara já no começo dos anos 1950. Em 1952, havia uma casa de discos do Najib Elschmer, que era um aluno do Kohlreuter também, e ele começou a importar as primeiras gravações em LP, gravações dial, que eram as primeiras gravações em 33 rotações de Schoenberg, Albanberg, Weber, Varese. Então, nós já tínhamos essa experiência. Piorro Lunar, já tinha ouvido Piorro Lunar no começo dos anos 1950. Quando surgiram aquelas coisas, aquelas formas diferenciadas de cantar que muita gente não aceitou, para nós aquilo era plenamente assimilável, silêncios característicos da música da segunda escola vienense. Nós assimilamos logo. Até no nosso grupo, um pouquinho mais tarde, nos anos 1960, surgiu um dos primeiros, acho que foi o primeiro estudo musicológico sobre a bossa nova, Brasil Rocha Brita. Era um aluno do Kehl Reuter, especialista em acústica, e que, no meu livro, Antologia Balanço da Bossa, eu publiquei esse estudo, que foi publicado pela primeira vez na página Invenção que nós tínhamos no Correio Paulistano, uma página que nós tivemos durante um ano, semanalmente. Então, isso, já quando surgiu, já apareceu logo esse músico, musicólogo interessante, interessado, fazendo estudos, não apenas das letras, como se costuma fazer em geral, mas estudando do ponto de vista musical. Então, não foi difícil para a assimilação, a gente gostamos muito logo dessa renovação da música popular, mas tivemos também a felicidade de dez anos depois conhecer um outro movimento que também mudou muito a música brasileira, transformou muito, que foi o tropicalismo. E que rendeu homenagem ao concretismo mais de uma vez. Bem, eu creio que nós rendemos mais homenagem a eles do que eles a nós, mas o Caetano, de fato, ele gravou, chegou a gravar algumas com muita originalidade, alguns poemas concretos, como o Pulsar, por exemplo, com também o Fragmento das Galáxias do Haroldo, Dias Dias, um poema também do poeta, série colorida do Poeta Menos, mas o que interessava aí não era tanto a poesia concreta, que já tinha lançado os seus pressupostos e estava seguindo o seu curso. O que interessava realmente ali, o que estava acontecendo de novo, não era mais a poesia concreta, era essa intervenção que ocorreu na música popular, no projeto da música popular, não no projeto de alto repertório da poesia ou da música, mas que trouxe indiretamente pela poesia concreta o concurso dos músicos que eram ligados a nós e que tinham na nossa revista Invenção lançado antes do tropicalismo o Manifesto Música Nova. Era Gilberto Mendes, Ville Corrêa de Oliveira, Rogério Duprá, Júlio Medalha, desse grupo de músicos que já se interessavam pela música serial, pela música eletrônica, alguns foram à Europa, alunos do Bulesi, de outros compositores um pouco mais velhos, parte desse grupo se encaminhou para o tropicalismo atuando como arranjadores com uma participação muito significativa, porque se você retirar hoje os arranjos do Rogério Duprá, do Cotsella, do próprio Medalha em Tropicana, isso vai empobrecer, eles vão continuar a ser importantes, sem dúvida, o Caetano, o Gil, os músicos que compuseram, o Torquato, mas a contribuição muito renovadora para que o movimento adquirisse esse peso que adquiriu, essa importância que adquiriu, se deve também a esse grupo de músicos que se deslocou para atuar juntamente com esses compositores que estavam renovando a música popular. vocês estavam antenados, nós podemos dizer, vocês estavam de alguma maneira sintonizados de alguma forma captando as pulsações de coisas novas que estavam acontecendo e acho que vocês se mantiveram antenados por muito tempo sinalizando para a cultura, para a arte brasileira caminhos. Hoje, olhando o panorama, aonde as suas antenas vibram? Eu acho que eu já não tenho idade para ter, acho que as minhas antenas já não estão tão agudas assim, mas eu continuo acompanhando as coisas, tentando fazer alguma coisa de novo também, ultimamente, já desde 90, eu tenho me interessado, vamos dizer assim, sem deixar de me interessar, mais de apreciar, tenho me interessado menos pela música popular e mais pela música erudita moderna. Eu considero uma das maiores tragédias culturais brasileiras o fato de não se ter praticamente acesso ao que ocorreu na música erudita moderna, chamada música contemporânea, convencionalmente chamada de música contemporânea, num gap de 100 anos. O Brasil está atrasado 100 anos, um século de atraso. Se você pensar, eu vou dar um exemplo. Em 1980, a editora Abril lançou uma coleção de LPs, de música clássica. Lançava coleção de jazz, música clássica. naquele momento, eles tiveram a sorte de ter como assessor cultural, orientador cultural, um camarada chamado JJ de Moraes, talvez o melhor crítico de música erudita que já passou por aqui, que eu conheço. Ele assessorava. Então, fazia-se um largo panorama da música, desde Machô, desde a Idade Média, música ocidental, e terminava-se com Stravinsky, Sagração da Primavera, mais uma, uma das outras peças mais acessíveis do período anterior, e com o Pierrot Lunar, do Schemberg. Naquela ocasião, como eu tinha, eu tinha participado de um projeto em que eu traduzi as canções do Pierrot Lunar, do alemão, do Hartleben, que se originou de poemas simbolistas de um belga, Albert Giroux, eu tinha feito a tradução para o português dessas canções, mas para ser cantado. Eu fiz isso trabalhando junto com a Edmar Ferretti, que era uma soprano, vive hoje, ainda está em Minas, atualmente, e que chegou a apresentar juntamente com o Oliver, o Tony, não, não era o Tony, era o, desculpe, a Edmar Ferretti se apresentou com um grupo de músicos da Universidade de São Paulo, regidos pelo Ronaldo Bolonha, sabe, e houve duas apresentações, uma no MASP, outra em Campos de Jordão, não é, e, através disso, ficaram conhecidas essas minhas traduções, e o JJ de Moraes me pediu, inclusive, esses textos que figuraram num folheto nessa edição de abril de 1990, deve ter sido, uns dez anos depois da primeira apresentação. Muito bem, depois disso, passaram-se dez, vinte anos, a Folha de São Paulo editou uma outra coletânea de música clássica, muito bem impressa, uns cadernos muito bonitos, com ilustrações, parou em Stravinsky. Quer dizer, o Pierrot já desapareceu, o Schemberg desapareceu, não existe, a Escola de Viena, o Pierrot Lunar, que é uma das peças fundamentais da modernidade, é de 1912, nós estamos em 1914, no centenário do Schemberg, do Pierrot Lunar, eu tentei editar um CD, não foi possível, a burocracia me impediu, havia um músico que tocou algumas notas de flauta abaixo em duas ou três faixas e não foi possível encontrar uma certidão de óbito, foi o suficiente para impedirem a publicação do Pierrot Lunar, a burocracia brasileira. Mas o que eu digo é o seguinte, agora, mais recentemente, a Folha de São Paulo está anunciando uma nova coleção, parou em Stravinsky outra vez. Bartók, que é um compositor de grandes méritos, extraordinário compositor, mas não é um radical da música, se você excluir, talvez, um dos quartetos mais dissonantes dele, não aparece, não existe. Quer dizer, isso não acontece com a pintura. Você vê aí, as bienais se sucedem apresentando as mais variadas manifestações artísticas, todos os grandes pintores já passaram de Picasso para diante, já passaram e de impressionistas para trás, já visitaram os nossos museus aqui, e você, musicalmente, você tem 100 anos de atraso. Não se permite, o público, acha-se que o público brasileiro não é suficientemente inteligente ou sensível para ouvir alguma coisa além da Sagração da Primavera do Stravinsky, 100 anos de atraso. Augusto. Então, por causa, por conta disso, voltando à sua pergunta, me demorei um pouco demais, eu publiquei Música de Invenção, esse meu livro, que saiu nos anos 90, só praticamente sobre música erudita contemporânea e música antiga, os trovadores provençais, que é um outro tema que me interessa muito. e agora entreguei à editora Perspectiva Música de Invenção 2, que segue o mesmo roteiro. Você dirá, mas então não existe música popular interessante? Não existe, mas a música popular agora é vencedora, não tenho mais o que fazer. Eu lutei pela música popular quando ela era contrastada ou contraditada pela imprensa quase que toda. Hoje eu acho que sou mais útil em outro lugar, sou mais útil tentando fazer ver a quem queira as entidades que têm poder para divulgar a música, as orquestras e ao próprio público tentando interessá-lo numa maior assimilação dessas conquistas musicais que ficaram completamente alienadas da cultura brasileira. É a maior a maior a mais significativa falta que eu acho que ocorre no espaço cultural brasileiro. Que peças musicais você acha que deveriam ser ouvidas? Você poderia nos dar um pequeno leque, uma pequena seleção? Praticamente tudo. Porque, como eu digo, você parou em Stravinsky. não é que não ocorra. Eu acho que a própria Rádio Cultura tem programas em que difunde aqui e ali, mas mesmo esse esforço ainda é muito pouco, é muito pequeno. O que se executa mesmo em termos das poucas orquestras sinfônicas que nós temos aqui é, acho que 80% música clássica romântica. Eu, por acaso, assisti a um concerto magnífico na Sala São Paulo pelo José no fim do ano passado. Era a Sagração de Stravinsky, mas tinha junto a Zamerique do Faresi, que é uma peça para a grande orquestra, mas só de percussão, com as sirenes que ele introduziu e que depois reaparece em Ionization, o Ionization, se você quiser, porque ele é um francês, franco-americano, na verdade, mas de origem francesa. Então, é uma coisa excepcional. Isso é 1%. Acho que é a primeira vez que se ouviu no Brasil essa peça, Amérique. O Sesc lançou dois volumes já do Luciano Berio. Sim, eu sei disso. Inclusive, acho que o Ricardo Bolonha, maestro e filho do Coronel do Bolonha, do Pedro Lunar, eu acho que tem participação em pelo menos uma dessas relações. Então, parece que é coisa genética. É genética. Felizmente, os músicos continuam. Tá certo. Augusto, para a gente encerrar, mas eu queria que você nos falasse agora de poesia mesmo, que é, digamos assim, a tua raiz, o teu... como você identificado, não apenas como um teórico cultural das linguagens contemporâneas, mas um praticante e um amante da poesia. Queria que você nos falasse da poesia em língua portuguesa nesse momento, daquilo que se faz, daquilo que se fez, como é que você avalia o estado da poesia. Tem uma coisa curiosa. Todos os presidentes americanos são obrigados uma vez por ano a fazerem um discurso chamado Discurso sobre o Estado da Nação. Acho que deveríamos pedir aos poetas que uma vez por ano nos dissessem discurso sobre o estado da poesia. Qual é o estado da poesia? Alguém ainda ouve os poetas? Não, acho que a poesia está muito marginalizada. Eu gosto de usar uma expressão em algumas entrevistas. Eu tenho falado de uma comunicação interguética, quer dizer, aludindo à internet, que é a salvação dos poetas e dos músicos, dos músicos contemporâneos. Eu acho que os poetas em todo o mundo ocupam guetos, e guetos que são maiores ou menores de acordo com a culturação do país. eu acho que no Brasil nós estamos mal, estamos mal poeticamente falando, porque eu acho que está certo, como diz o Déssio, todo mundo gosta de poesia, mas ninguém gosta de comprar livro de poesia. Isso é a realidade. humanidade. Então, você tem muito poucas oportunidades de divulgar o seu trabalho se você considerar como um todo que os jornais literários, vamos dizer assim, que até mais ou menos 1990, 1980, 1990, publicavam poesia nova, então havia aqueles tabloides, um exemplo, era a Folha de São Paulo, e tinha um tabloide que tinha uma página final que era reservada para poesia, me lembro que eu chegava com poemas novos que eu fazia, entregava diagramados, a minha poesia é poesia visual, tem uma configuração própria, entregava aquilo e aquilo não tinha a menor dificuldade. Há poemas que provocaram polêmicas muito grandes, como, por exemplo, Pós Tudo. Pós Tudo mudo. Eu fiquei espantado, eu publiquei o poema como quem dá alguma coisa que um mês depois um crítico que nunca tinha falado, nunca tinha se debruçado para mim, entrou num tanque, aí eu respondi, aí foi uma polêmica generalizada, que no fim foi até boa, porque o poema foi discutido até internacionalmente, mas a verdade é que era uma coisa, tinha alguma coisa nova se publicar, hoje eu faço isso comedidamente na internet, nunca publico, não publico mais em jornal, não tenho espaço em jornal, então publico na internet, então tem sites como, por exemplo, o Errática, onde eu publico meus novos poemas, poemas animados, que eu gosto de computador, trabalho na área de computação, em animações digitais, mas eu não publico mais, há uma marginalização muito grande da poesia, agora a produção é outra coisa, acho que a produção brasileira segue com um percurso interessante da poesia, sempre há renovação, há valores novos, eu apenas, a minha não, objeção, porque eu acho que os poetas velhos não têm que se meter com os poetas novos, devem deixar que eles vivam a sua vida, mas eu acho, eu cobraria dos poetas novos um maior conhecimento dos recursos digitais, eu acho que ainda hoje a maioria dos poetas brasileiros, 90%, eu conheço os 10%, que estão fora dessa minha crítica, vamos dizer assim, mas eu acho que a maioria dos poetas brasileiros utiliza o computador só como processador de texto, sabe, da tirografia, então é como se tivesse um jornal pessoal, você tem lá um blog, você publica, publica um poema por dia se você quiser, mas não é isso, eu acho que o computador permitiu, e isso já faz, vamos dizer, 94, 30 anos, desde que a Macintosh personalizou os computadores icônicos, com linguagem icônica, existe uma grande, uma extraordinária possibilidade de tentar investigar a linguagem icônica, a linguagem não discursiva, que é, na verdade, a base da poesia, e acho que faria muito bem para a poesia nova se ela assimilasse mais e melhor os novos recursos tecnológicos que o mundo digital nos propiciou há muito pouco tempo, há 30. Eu, por sorte, comecei a trabalhar com 60 anos, hoje não teria mais condições, porque é necessário memória, estudar programa, estudar softwares, mas eu acho que isso aí ainda é um caminho, nós estamos em um período de transição, você veja, a internet não tem 15 anos, talvez, se você pensar em termos de difusão, não em termos de criação, mas em termos de difusão, ainda mais no Brasil, se você considerar a chegada da internet no Brasil, a existência prática é muito pouco tempo, o que é 30 anos? Houve uma revolução que podia medir um século nesses 30 anos, então eu acho que tem que assimilar essa linguagem para poder abrir novos caminhos, sei lá, uma intermídias, produções intermídias, produções multimídia, o que vai ser, eu mesmo não sei, mas eu acho que aí está uma fonte de renovação muito grande. Agora, há poucos poetas que trabalham com isso e trabalham bem, e também acontece o seguinte, não adianta também você dominar essa tecnologia toda se você não tiver um potencial poético, isso é como um músico, eu me lembro você, voltando um pouquinho a música, tem a história do Ira Gershwin, o irmão do George Gershwin, ele tinha se descalado para a família para tocar piano, então começou a estudar piano, eu estava lá há 14 anos, comecei a estudar a batida dele, de repente chegou o irmãozinho dele, entrou lá para mim, pegou e arrasou, e falou, não é o negócio que não é comigo, quer dizer, você precisa ser poeta, precisa ter também começar a fazer só coisas bonitinhas, sem nenhum maior espessamento, sem a maior densidade, também não adianta, mas eu louvo, de todo modo, a tentativa, se vier a ocorrer, de que procurem conhecer mais, porque eu acho que é uma área ainda inexplorada, acho que a maior parte da poesia brasileira, mesmo da jovem, retrocedeu um pouco assim, sabe, no espírito do pós-moderno, pós-moderno, literariamente falando, é um artifício para voltar ao que foi feito antes da modernidade, pós-moderno, na verdade, é pré-moderno, não é pós-moderno, o pós-moderno é pós-moderno na arquitetura, na medida em que ele foi utilizado com a terminologia para também facilitar o trabalho. Agora, nós, na poesia concreta, bem ou mal, tendo chegado a um beco sem saída ou não, nós chegamos para tornar difícil fazer poesia. É como o Schemberg dizia, eu vim aqui, primeira aula para os alunos, eu vim aqui para tornar impossível para vocês fazerem música. Daí saíram Alban Berg, Weber e John Cage. Bom, esse é o Augusto de Campos e mostrando esse panorama, esse leque multifacetado e sempre variado que é a poesia se debruçando sobre os seus diversos cenários literários e até extra literários. Eu queria te agradecer demais essa entrevista. Eu te agradeço a oportunidade que você me dá para trocar ideias e conversar um pouquinho com vocês. para trocar ideias. para trocar ideias. Para trocar ideias.